Ontem nós mostramos aqui, meu povo, a morte de uma mulher em situação suspeita. Por que suspeita? E eu explico pra você. Perto dela, os policiais encontraram uma moto bastante danificada, o que indicava um acidente. Ok, só que a polícia tem o trabalho de chegar no local, fazer toda a investigação e levantar todas as possibilidades, porque senão, desse jeito, não faria sentido ter a polícia. Então os policiais, inteligentemente, levantaram todas as possibilidades. A rua onde teria acontecido esse possível acidente é escura, pouco movimentada, então se poderia ter acontecido um crime. Então não se sabia se ela teria, por exemplo, perdido o controle da moto, bateu e acabou perdendo a vida, se ela foi atingida por um outro veículo, essa possibilidade também foi levantada no primeiro momento, ela poderia ter sido atingida, atropelada e o motorista poderia ter fugido, né? Ou se ela, por exemplo, ela poderia estar na garupa da moto e aconteceu esse acidente, o condutor poderia também ter fugido. Você está entendendo quantas possibilidades a polícia tem que levantar e investigar para ir sim e buscar a verdade? E todas essas perguntas foram feitas pelos policiais civis que são quem fazem essa investigação. E o Alfredo Neto continuou nessa história de ontem para hoje e ele traz agora atualizações sobre o caso. Vamos ver. Olá, Rúdi. O setor de investigações gerais da Polícia Civil conseguiu esclarecer a motivação pela qual uma mulher de 35 anos acabou ferida e morta após um acidente de trânsito ali na rua Urias Ribeiro, no bairro Alto da Boa Vista. A mulher, identificada como Daniele da Silva Alvin Queiroz, de 35 anos, foi encontrada na noite de segunda-feira caída ao lado da moto. A polícia desconfiou que não seria uma simples queda, mas sim uma colisão. E no decorrer do dia desta terça-feira, a polícia conseguiu identificar aí qual objeto que essa mulher teria colidido a moto. Um cavalo, um animal solto na pista. A rua Urias Ribeiro é escura, não tem iluminação pública, é de chão batido. Ali é considerada uma área rural. O cavalo estava solto na lateral da rua e acabou saindo do meio do mato e atravessando na frente da moto. E a mulher não conseguiu frear a tempo. Acabou colidindo contra o animal e sofrendo várias lesões. Nas imagens que a gente está vendo, é possível ver que ela estava em alta velocidade. Minutos depois, o cavalo aparece na frente de um condomínio já lesionado e mancano. Assim que a polícia conseguiu localizar o animal, tirou foto das partes a qual estava machucado e também anexou junto ao processo que está sendo elaborado pela polícia civil, onde tem as imagens feitas pelo perito de restos do animal que ficou preso tanto na moto quanto no corpo da vítima. Agora, a polícia civil trabalha na tentativa de localizar o proprietário do animal para que ele responda criminalmente pelo ato de abandono de animal. Isso que é um crime previsto em lei e pode pegar de três meses a um ano de cadeia mais multa. Além do crime de homicídio cuposo, que terá que responder por ter deixado o animal em via pública, desamarrado, colocando em perigo a vida de muitos e também do próprio animal. Agora vamos esperar aí o desenrolar do trabalho do delegado Ailton Pereira, do SIG, Setor de Investigações Gerais, no decorrer deste caso. A confirmar, precisamos do crime de homicídio, aparente, presidency, do que não existirão? Sem completa de briga MAN2 está na pluma depois do mercado Não, você pode levar ao reposo da parte da banda do pautos dentro dos quadurais, Obrigado.